Hoje é um daqueles dias que só você iria me fazer tão bem Nem amigos, nem coisa alguma, só eu, você e mais ninguém Só você com seu olhar pra me conquistar bem daquele jeito Que só você sabe que me leva além Mas você aparece só quando quer e quando eu te quero você não me atende É esse o mal desse lance de ficar Quando a gente mais precisa ninguém cuida da gente É cada um pro lado, cada um com seus problemas Não quero mais ficar vivendo esse dilema Ter você por poucas horas já não basta Emoção que dura uma noite só já não tem graça É cada um pro lado fingindo que é feliz Ocultando sentimentos, loucos querendo bis Já passei dessa fase, sabe mesmo que eu quero É viver com você um relacionamento sério Relacionamento sério hoje em dia tá difícil É, Zé Henrique e Gabriel, é com você Ô, Camila e Tiago, tá difícil, hein? Diz aí, Zé Henrique, como é que é? Hoje é um daqueles dias que só você iria me fazer tão bem Nem amigos, nem coisa alguma, só eu, você e mais ninguém Só você com seu olhar pra me conquistar Bem daquele jeito E só você sabe que me leva além Mas você aparece só quando quer E quando eu te quero você não me atende É esse o mal desse lance de ficar Quando a gente mais precisa ninguém cuida da gente É cada um pro lado, cada um com seus problemas Não quero mais ficar vivendo esse dilema Ter você por poucas horas já não basta Emoção que dura uma noite só já não tem graça É cada um pro lado fingindo que é feliz Ocultando sentimentos, loucos querendo bis Já passei dessa fase e sabe mesmo que eu quero É viver com você um relacionamento sério É cada um pro lado, cada um com seus problemas Não quero mais ficar vivendo esse dilema Ter você por poucas horas já não basta Emoção que dura uma noite só já não tem graça É cada um pro lado fingindo que é feliz Ocultando sentimentos, loucos querendo bis Já passei dessa fase e sabe mesmo que eu quero É viver com você um relacionamento sério É viver com você um relacionamento sério